É final de ano e tem muita promoção de supermercado. Parece que todos os supermercados fazem aniversário. Setembro, outubro e noventa. E hoje eu vou falar de uma promoção do supermercado.com.br. É, são seis veiadores. O grande veiador vai ganhar um carro zero quilômetro. Nos outros cinco, um ano de supermercados. Vamos lá? Aniversário, show de prêmios, compre bem. São milhares de prêmios para você. Um carrão zero quilômetros. E mais cinco prêmios de um ano de salário, no valor de três mil reais por mês. Totalizando trinta e seis mil reais. E mais de dois mil e quinhentos vales compras de cem reais. Como participar? Compre. A cada noventa reais em compras é igual um número da sorte. Quando você passar pelo caixa, você informa o seu CPF. Você tem a chance de ganhar um prêmio instantâneo de cem reais. Na hora. Tudo que você tem a fazer é se cadastrar no site. Olha que beleza. Eu já estou participando dessa promoção. Olha, já tenho vários ganhadores. Eu não vou entrar em detalhes porque, com certeza, eu não estou entre eles. Mas eu quero estar entre os finalistas. Dúvidas frequentes? Quanto tempo demora até o sistema identificar as minhas compras e atribuir os números da sorte? Até setenta e duas horas. Depois que você acumular pelo menos noventa reais em compras. Então, a cada noventa reais, você ganha o número da sorte. E se em setenta e duas horas a minha compra não for validada, e os números da sorte não forem disponibilizados, o que devo fazer? Entre em contato com a casa do cliente, através do telefone 0800 027 1010. Como faço para cadastrar as minhas compras no hot site? Clique em entrar, cadastrar, realize o login com seu CPF e a senha. Em seguida, selecione a opção. Minhas no menu lateral esquerdo. Deve ser minhas compras, né? Cadastre as suas compras. Informe o código da compra impresso no seu cupom fiscal com 18 dígitos. Informe também o valor total da compra. Clique no botão cadastrar e uma mensagem de conclusão será exibida. E esse código de 18 dígitos, ele vem no rodapé da nota. E como eu utilizo o QR Code para cadastrar o código da compra no hot site? Você vai acessar o site e basta escanear o QR Code. É um QR Code pequenininho, que fica embaixo da nota. E por que a soma dos valores das minhas compras está diferente do total para concorrer? Cada um centavo em compras corresponde a um centavo no saldo para concorrer. Exemplo, compra no valor de 20 reais, contabiliza 20 reais para concorrer. Mas se a compra tiver ao menos 40 reais em produtos das marcas participantes, ou o pagamento de no mínimo 40 reais com cartão de crédito CompreBem em uma única compra, o valor da compra será considerado em dobro. Caso uma compra apresente as duas situações acima, o valor da compra será quadruplicado para integrar o valor para concorrer. Está vendo, gente, como vocês podem aumentar as suas chances? É, tem que analisar o regulamento. As lojas, as lojas são no estado de São Paulo, essa promoção é regionalizada, só para o estado de São Paulo. Ribeirão Pires está aqui, achei que é Ribeirão Pires. Ribeirão Pires é uma cidade que tem duas lojas do CompreBem. Tem Olímpia, Guaíra, Brotas, Porto Ferreira, Leme, Monte Mor, aqui na região da Grande São Paulo, Almogê das Cruzes, Guarulhos. Guarulhos, Guarulhos tem bastante. E tem também Guaratinguetá, em Caçapava, e Ademais de Barros. Ademais de Barros eu não conheço essa cidade, não. Nossa, e é bem próximo daqui. Mas, vejamos o regulamento. Tem o regulamento dos vale-compras. Essa promoção, o período de participação é até o dia 14 de 11 de 2021. Ela começou no dia 30 de setembro. Olha, são várias lojas, participantes. Você passou no caixa, foi premiado, ganha na hora 100 reais. E os sorteios? Ah, os sorteios é que é interessante, porque são os prêmios maiores. Eu já falei aqui do carro, só quero ver o valor do carro. Olha aqui as marcas participantes para você dobrar suas chances. Então, vai ser um certificado de ouro, cuja comunicação será para aquisição de um automóvel, no valor de 110 mil reais. São 100 séries. E um certificado de ouro, cuja comunicação será um ano de salário, sendo considerado 3 mil reais por mês, vezes 12 meses. Aqui é, no caso, o meu cadastro. Eu já tenho 136 números da sorte. Já tenho 12.290 reais em compras para concorrer. Então, quanto mais vocês comprarem, mais chances vocês têm de ganhar. Vale muito a pena. Torçam por mim aí. Eu estou confiante de que eu vou ganhar. Abraço, pessoal. Boa sorte para todo mundo. Boa sorte para todos. Boa sorte para todo mundo. Boa sorte.